Olá! Começa hoje a 26ª Copa Unicinos. Equipes de 23 universidades vão participar dos jogos até este domingo, dia 27. Nesta edição participam atletas vindos de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e do Uruguai. A Unicinos participa com equipes em 8 das 11 modalidades esportivas. E continuam as atividades do 3º Fórum Brasil-Coreia, que acontece esta semana aqui na Unicinos. Hoje o fórum é voltado para atividades técnicas. Durante o dia, ocorrem três painéis na programação oficial. Além disso, é possível acompanhar as atividades expositivas, como a aula aberta de coreano. A agenda completa você confere no site unicinos.br barra eventos barra Brasil traço Coreia. Amanhã eu trago mais informações sobre a agenda de eventos da Universidade. Até lá!